Olá, bem-vindos a todos. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thales e aqui estou gravando alguns vídeos para a minha playlist básica. Estou gravando alguns vídeos para a minha playlist de nível básico e este é mais um vídeo deles. Nós temos mais de 100 vídeos disponíveis para a playlist básica e mais de 125 vídeos, eu acho. Acho que a gente tem mais de 125 vídeos para o nível intermediário e avançado. The Intermediate Advanced Video Series is for people, is dedicated, focused on people who already know how to communicate in Intermediate Advanced Level. Então, essa playlist de intermediário e avançado é para pessoas que já sabem alguma coisa do inglês. E essa é para nível básico. Você pode escolher o título do vídeo, que vai dizer o que vai ser o vídeo. Ele faz um preview de qual é o tema do vídeo. Então, sem further ado, vamos continuar estudando as diferenças do verbo do e make. E agora a gente vai ver as diferenças envolvendo expressões com o verbo make. And before we begin, subscribe to the channel, right? There are many videos available. Assine o canal porque tem muito vídeo disponível e eu gravo vídeos quase todos os dias. Você se lembra que quando a gente falou do verbo make, lá no início, acho que foi no vídeo parte 1, tá? Qualquer coisa você vai e consulta o vídeo parte 1. Eu mencionei que o verbo make, ele é muito usado para questões de fabricação, criação, né? Quando você compra um produto e aparece assim, made in China, quer dizer que ele foi fabricado, feito na China, né? Agora, quando eu falo assim, I made the bed, o verbo, a expressão make the bed, não quer dizer que você fabricou a cama. Quer dizer que você arrumou a cama, right? Yes, that's to make the bed. How often do you make the bed? Actually, I don't make the bed. Eu não arrumo muito a cama, né? Como eu moro sozinho, do jeito que eu levanto, eu deixo a cama lá, entre aspas, desarrumada. Mas é lógico, eu troco fronha, troco as coisas direitinho, com frequência, evidentemente. Mas eu não fico arrumando a cama, estendendo o lençol, right? I don't like to make the bed. Yeah, it's bobs. It's annoying. É chato. I don't like. É muito chato isso. Right? Another example. Quando você vai a uma biblioteca, você não pode fazer barulho. Mustn't é o verbo must, a negativa do verbo must, indica proibição, ou algo que você não é permitido fazer. You mustn't make noise. When you go to a hospital, for example, people tell, don't make noise. Não faça barulho. Quando você vai ao hospital, eles falam, olha, não faça barulho. Don't make noise. When you are taking a test, quando você tá fazendo um teste com outras pessoas, when you are taking a test with other people around, you can't make noise. Você não pode fazer barulho quando você está fazendo prova ou teste com outras pessoas. Então, make noise é fazer barulho. Então, essas expressões, make noise, make the bed, elas só podem ser usadas com o verbo make, não com o verbo do. Por isso que eu digo que são expressões com o verbo make. I need to make a call. Você tá no meio de uma reunião e você se lembra que esqueceu de ligar pra alguém. Oh, I'm sorry, I have to go now. I need to make a call. Eu vou ter que sair. Eu tenho que fazer uma chamada, né? Eu tenho que ligar pra alguém. Right? I need to make a call. I have to make an appointment. Eu tenho que marcar uma reunião. Ou um compromisso. You can make an appointment with the manager. Você pode marcar uma reunião com o gerente. You can make an appointment with a doctor. Você pode marcar uma consulta com o médico. And so forth. E assim por diante. Right? When you go shopping. When you go to the supermarket. Quando você vai ao supermercado. Por exemplo. Do you make a shopping list? Você faz uma lista de compras? Do you make a shopping list? I don't make a shopping list. Eu não faço lista de compras. But some people make a shopping list to make sure that they remember everything they have to buy. Algumas pessoas fazem isso para que elas se lembrem do que tem que comprar. O que não tem que comprar. Alright? I apologize for the mistake I made. E eu peço desculpas pelo erro que eu cometi. Então, make a mistake é cometer um erro ou um engano. Ah, eu cometi um engano. I made a mistake. I'm sorry. Eu fiz um erro. Eu cometi um erro. Sinto muito. I made a mistake. I'm sorry. I apologize. For the mistake. Right? I'm terribly sorry. So sorry. Eu sinto muito. I'm so sorry. Aqui se dá até ênfase. Eu sinto muito. Então, o verbo é make. Make a mistake. O passado, o verbo make é made. Né? Alright? Ok. So, here we have seen some examples. When you go to a very beautiful place, quando você vai a um lugar muito bonito, você tira fotos, right? Tirar fotos. And make a photograph. No. Take a photo. Can you take my photo, please? Can you take... Could you take my photo? Could you take a photo for me? Por exemplo, você vai... Você é um turista. Você tá sozinho. Você pode perguntar de várias formas. Você é um turista. Você tá sozinho. E você pede alguém pra tirar uma foto sua. Ah, could you take a photo for me? Can you take a photo for me? May you take... Né? May you take a photo for me? Could and may are more polite. São mais educados, né? E can é uma forma mais informal, mais direto. Por que que eu tô dizendo isso? Take a photo é tirar foto. Agora, quando você fala assim, make a movie. Ou make a film. Americano a gente fala, make a movie. Fazer um filme. Ou seja, filmar, né? No caso, é filmar. É o processo de fazer, realmente, realizar o processo de filmar aquele filme. Right? Let's suppose you're watching a movie in the movie theater. Você tá assistindo um filme no cinema e você quer saber When was this movie made? When was this movie made? Quando que esse filme foi feito, né? When was this movie made? Aqui, gente, é voz passiva, né? This movie was made in 2008. Esse filme foi feito em 2008, né? Aqui, a gente não tem um agente da passiva pra dizer quem que fez o filme. This movie was made by fulano, né? Esse filme foi feito por fulano. This movie was made by Steven Spielberg, for example. Esse filme foi feito por Steven Spielberg. Ok? Alright, people. That's it. Acho que é isso. A gente já viu bastante exemplos. Bastantes exemplos. Vimos muitos exemplos. And that's it. You have to check some examples using make and do. Vamos ver só alguns exemplos. Você não pode cometer o mesmo engano, né? Another example. I haven't done my homework yet. Eu ainda não fiz o meu dever de casa. Você se lembra que yet aqui quer dizer ainda, né? Nesse caso. I haven't done é o present perfect, né? Que é o verbo have. Mais o verbo principal no past participle. E done é o participo do verbo do. Do, did, done, right? Another example. The car engine is making a strange noise. O motor do carro está fazendo um barulho estranho. Right? Making a noise. Make a noise. And another, last, the last example, we will see an example using do. Um exemplo com o verbo do. I did a list of the things we have to buy. I did a list of the things we have to buy. Eu fiz uma lista das coisas que nós temos que comprar. Outro exemplo também. So, in order to memorize these expressions, when you use do or when you use make, it's necessary that you practice. Né? Pra memorizar essas expressões, você vai aprender naturalmente, mas você tem que praticar, tá? Não é propósito nosso, né? Nessa série de vídeos, ficar fazendo exercícios, né? Geralmente, os vídeos, você pode observar, tem até vários exemplos, mas a gente faz uma lista mais sucinta, explica sucintamente o tópico e dá alguns exemplos. Se você quiser praticar, tem muita coisa que você acha na internet, muita fonte de exercício e até as gramáticas. Tem bastante exercício. As gramáticas que eu tenho aqui em casa também, tem uma fonte infinita de exercícios. Então, realmente, tem que praticar tanto na escrita, quanto na fala, quanto no listening, right? Ouvir também é muito importante pra você ir aprendendo, internalizando as expressões, internalizando as pronúncias e também aprendendo vocabulário, ok? So, that's it, people. I hope you enjoyed my video and I see you next video. Vejo você no próximo video. Bye, bye. Bye. Bye.